E aí pessoal, o vídeo de hoje é sobre um assunto muito legal. Eu vou misturar hipnose conversacional com pickpocket. Eu vou fazer essas duas coisas juntas. E você vai ver que legal essa rotina de entretenimento que eu criei. Eu vou fazer ela com meu amigo Nathanael, daquele vídeo do carnaval que vocês devem ter visto. Então veja só que rotina legal. Então Nathanael, eu queria te contar uma história, cara. É que eu tenho um amigo, o João, que com ele às vezes eu sempre brinco. Eu brinco às vezes de fazer mágica. Ele gosta de carregar muitas coisas, sabe? Ele sempre tem muitas coisas no bolso com ele. E eu brinco, às vezes eu olho as coisas que ele tem no bolso. Eu brinco de tudo, de tipo de só brincar com as coisas que ele tem, entendeu? E ele não acredita muito nesse negócio que é fácil de roubar as coisas das pessoas. Você acredita que é fácil roubar as coisas das pessoas? Se eu estiver distraída, talvez. Se eu estiver distraída, é fácil? Talvez. É? Você acha que daria para fazer muito fácil com você? Não. Não? Não. Mas por que eu estou com essa caneta aqui? Não, não tem problema não, cara. Isso acontece às vezes, entendeu? A gente se distrai por um momento, mas não se preocupa não. Porque eu devolvo a caneta para você, não tem nenhum problema. Está certo? Está. Porque é muito fácil roubar mesmo as coisas das pessoas. Elas aparecem de novo com a gente, não é? É. Não, mas vou pôr para você aqui agora. Mas sabe o que é engraçado desse meu amigo João? Eu brinquei muito com ele, ficava roubando ele. E uma hora, cara, ele ficou de modo tão enfurecido assim, que ele começou a não querer mais que eu roubasse ele, sabe? Ele ficou um pouco bolado com isso. Ele começou a conferir o bolso dele de 5 em 5 segundos. Ele começou a fazer isso para que eu não roubasse mais ele, entendeu? Ele percebeu que eu roubava ele tanto, que ele precisava ficar conferindo de 5 em 5 segundos, mais ou menos, para ter certeza que eu não ia roubar ele. Ele tinha certeza absoluta, que esse era o único jeito de garantir que eu não ia roubar ele. Então ele precisava ficar fazendo isso. E o que eu achei muito engraçado, foi que na verdade não foi só com o João. Foi com muitas pessoas que eu brinquei de pickpocket, a pessoa depois ficou assim, percebeu que ela tinha que ficar indo, ficar conferindo no bolso dela, sabe? Eu não sei porque isso acontece com tanta frequência, com quem eu faço pickpocket. A pessoa, sabe? Com várias pessoas que eu fiz, isso já aconteceu. Sabe por que isso acontece? Interessante, não é? Porque um medo, um medo que cria um hábito, né? Às vezes esse hábito da pessoa ficar conferindo, não é? Sim. Que é o medo de eu ir lá e roubar de novo. Sabe o que eu achei interessante? Tem algumas pessoas, cara, que elas não só conferem de 5 segundos, com 5 segundos, mas elas começam a conferir mais rápido. Às vezes de 2 e 3 em 3 segundos. Porque elas ficam realmente com medo de eu roubar, entendeu? Como se eu tivesse um poder paranormal de pegar. E elas sabem que eu sou bom em fazer isso. Eu acho que é por isso que elas começam a conferir meio que o tempo inteiro, assim, com medo de que eu roube, entendeu? Sim. Não é? Interessante isso, não é? E o que você está fazendo? O que que é isso? Pode ser na caneta. Você está olhando a caneta? Por quê? Por que você está olhando a caneta, cara? Você dá vontade de olhar a caneta. Dá vontade de olhar a caneta? Você não sabe explicar? É meio que... Será que é por algum motivo específico? Interessante, né? Mas deixa eu terminar a história pra você, tá? Porque teve um fim. O João, ele começou a ficar tão paranoico com a caneta, com isso de ficar conferindo, que um dia eu falei pra ele. Cara, você não pode fazer mais isso. Você não precisa mais fazer isso. Eu não vou te roubar mais. Você pode só deixar, não se preocupar. Porque a caneta não vai sumir. Ela vai ficar aí. E se ela sumir também, isso vale a sua atenção? De ficar olhando o tempo inteiro? Será que talvez não é só melhor você deixar isso pra lá? Viver a sua vida? Não ficar preocupando tanto com as coisas? Eu falei isso pra ele. O João pensou, percebeu que isso fazia sentido. E não só o João. Eu falei com várias pessoas. Todas elas percebiam que não precisavam mais conferir, não precisavam mais se preocupar com essas coisas da vida. Podiam só deixar, confiar, saber que nada de errado ia acontecer. Não é verdade? Não é verdade. Não é? É. Porque você sabe, mesmo que eu bato aqui, nada acontece. Não é verdade? É isso aí. Gostou de participar, então, do vídeo, Antônio? Valeu. E eu espero que você tenha gostado mesmo dessa participação aqui. Tá certo? Porque você sabe, não é que nada de errado jamais aconteceria com você, não é? É. Não é doceiro, mas tá bom. Olha aqui essa caneta de novo. Não acontece nada de errado. Colocar aqui mais uma vez. que é bem tranquilo, não é verdade? Sim. Toma de novo. Dessa vez não vou pegar mais não, tá? Pode ficar tranquilo. Não precisa... Não precisa mais conferir. Tá certo? Porque é bem tranquilo a sua caneta. E... Eu espero que vocês tenham gostado também da experiência legal de hipnose conversacional e de pickpocket. A técnica da caneta de pickpocket. Agora não vai ter como mais eu roubar o Nathanael porque ele já escondeu na cueca. Mas ele escondeu no bolso aí da calça. Ainda tem como roubar pra falar a verdade, mas vamos deixar isso quieto. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, mostre pros seus amigos, mostre pra quem vai achar legal esse negócio de pickpocket, de misturar com hipnose, de ir falando e mudando a realidade das pessoas. Não é verdade? É verdade. compartilha esse vídeo, dá um like aí pra mim, se inscreve no canal e liga o sininho pra você ver todos os meus vídeos também que vêm por aí. É isso aí. E até a próxima.